E aí meu amigo, tudo bem? Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se você estiver procurando uma propriedade para você formar uma chacra, uma propriedade que tem um rio que passa no fundo, com uma topografia 100% plana, gente, essa aqui é uma grande opção para você, tá? Detalhe aqui, que é uma propriedade de 28 mil metros, planinho, um tapete. Dá para você fazer um campo de futebol aqui nessa propriedade. Interessante aqui, meus amigos, do bairro, que é o bairro do Bom Sucesso, nós estamos apenas aqui em torno de 2,5 km do asfalto, que é o doutor Caio Gomes Figueiredo, 6 km da Serra de Campos do Jordão, que hoje o dia está incrível aqui na cidade. Nós vamos estar aproximadamente aqui 30 minutinhos lá do portal de Campos do Jordão. Para você, no centro da cidade, está aqui 10, 15 minutinhos no centro da cidade de Pindamonhangabo. E detalhe, pessoal, esse bairro aqui já é um bairro estruturado. Aqui nós temos Igreja Evangélica, Igreja Católica, Congregação Cristã do Brasil, Testemunho de Jeová, Mercadinho, Restaurante. Tem tudo a infraestrutura, escola e postinho de saúde. Então aqui é um lugar que você pode vir e fazer a sua moradia, a sua casa de campo tão sonhada, que aquele seu desejo que de repente está aposentando, acabou de sair de 30 anos do CLT, e está buscando uma vida mais tranquila, vem aqui conferir essa propriedade comigo aqui. Valor, meus amigos, no valor de R$ 295 mil, será entregue com o georreferenciamento, escritura e cercada. Deixa eu pedir para o meu câmera aqui mostrar aqui. Olha aqui. Vai ser entregue demarcada para você aqui, cercada. E detalhe, você tem um acesso para o rio Piracuama, que com certeza é um diferencial aqui dessa propriedade. Energia elétrica passa aqui na frente. E deixa eu mostrar aqui, o caminho aqui da estrada, só para você ter uma ideia. É uma estrada encascalhada, de fácil acesso, você vem aqui em qualquer tempo, pode estar chovendo, caindo canivete, que você vai chegar aqui. E não precisa de um carro 4x4. Carro 4x2 aqui, você não vai ter dificuldade em os piores dias de chuva. Você vai chegar aqui. Energia elétrica na frente aqui, se eu não me engano, já falei. Enfim, pessoal, é aquilo que você está buscando e procurando para a sua vida, para a sua família e poder passar o resto dos seus dias aqui. Eu fiz umas imagens de drone que eu vou mostrar para vocês. Eu fui lá na beira do rio, filmei o rio lá, que eu vou mostrar para vocês aqui também. Então, se você tem interesse, quer saber mais, não perca mais tempo, porque isso aqui é o último lote que eu tenho aqui à venda, disponível para venda ainda. Isso aqui é o último lote. Então, me chame correndo no WhatsApp aqui e marque sua visita comigo. Valeu, meus amigos. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.